Vida e Saúde no ar com você, tudo bem aí? Sim, eu espero que sim, a gente tem orado por você e a gente quer realmente ver você bem. Por isso, vamos para mais um Vida e Saúde cheio de dicas, de informações, de receita, tudo para você ser mais saudável. Bom, que existem muitas doenças relacionadas com a nossa boca, a gente já sabe, né? Agora, com o aumento da pandemia, do novo coronavírus, foi necessário aumentar também os cuidados em todos os sentidos. E você, quero saber, você conhece a periodontite? Periodontite, já ouviu falar? Bom, será que existe aí alguma relação entre ela e a Covid-19? É o que a gente quer saber no programa de hoje, a gente também quer aprender quais os cuidados necessários para a gente evitar esse problema bucal. E todos nós precisamos de amor e na vida conjugal, isso é fundamental para que o casamento possa fluir. E é por isso que, no Claramente, o Dr. César Vasconcelos vai aqui comentar sobre o que fazer se você se sentir mal amado, mal amada no seu casamento. Olha que assunto interessante. E hoje tem surpresa na receita! Eu vou até o novo cenário do programa da Tia Cécel para descobrir as novidades da nova temporada e vou fazer a receita por lá também. Mas, é surpresa, eu vou te ensinar alguma coisa boa, simples, mas muito gostosa por lá na companhia dos meus vizinhos, aqui das minhas vizinhas de cenário, Tia Cécel e turminha, que vão estar por lá também. Bom, fica com a gente até o final do programa para descobrir essa receitinha. Agora é hora de dividir com você um trecho bíblico, que é muito conhecido, que está lá em João 16, 33, que diz o seguinte, olha, Jesus dizendo para você e para mim hoje, Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Que bom a gente poder contar com esse amigo fiel, com essa pessoa maravilhosa de Jesus em todos os momentos do nosso dia. Eu sei, às vezes a rotina fica pesada, às vezes os problemas chegam inesperadamente, mas a paz de Jesus é prometida para mim e para você, se a gente confiar que Jesus pode, é o único, na verdade, que pode nos dar, nos garantir essa paz. Bora confiar? Vida e Saúde está começando em 30 segundos, voltamos com mais para você.